Opa, e aí? Beleza? Só está aqui porque você está participando então da gravação das duas primeiras aulas do módulo de criação de sites UX do DG Essential. Tá, este módulo, a primeira vez que eu estou começando a gravar ele, né, obviamente, ele é um módulo de atualização do DG Essential e algumas aulas vão ser disponibilizadas no YouTube durante um período, 24 horas e tudo mais, e depois elas vão só para o curso, tá? Eu vou fazer uma aula inteirona, uma aula completa, e a gente vai hoje abordar basicamente a introdução do UX Design, que vai ser dividido em duas aulas, vai ser as duas primeiras aulas do módulo de UX. Vai ser bem interessante para você compreender o mundo de UX, onde que o profissional de UX entra na web, no desenvolvimento de sites, no desenvolvimento de aplicativos, como que é o mercado hoje, né, como que é o mercado hoje e tudo mais. Tá, vamos falar um pouquinho já sobre o mercado, sobre o mercado. O mercado hoje de UX Design é provavelmente, a gente vai até entender o que é a porra do UX Design, que tanta gente se confunde. Mas hoje o mercado de UX, ele é um dos, para quem não quer ser empreendedor, para quem quer trabalhar como funcionário, quer receber CLT, quer receber salário, ou não quer CLT, mas quer trabalhar para alguém fixamente, é provavelmente uma das melhores áreas do design hoje em dia, é a área de UX. Sem dúvida, porque o UX é provavelmente uma das áreas de design que mais dá lucro para as empresas. Hoje, o que talvez seja mais difícil são empresas que compreendem isso. Mas no Brasil, pós pandemia, isso melhorou bastante. Nossa, muito, muito, muito mesmo. E se você fala inglês, aí fica muito mais fácil, porque você tem um mercado fora, onde já é, onde você já tem muito mais essa experiência com o UX, onde já tem muito mais entendimento do que é o UX e de como ele transforma empresas, transforma negócios e hoje em dia é uma das profissões mais bem, mais valiosas em alguns mercados. Canadá especialmente, eu tenho um amigo que trabalha como UX designer no Canadá e ele ganha uma bagatela de 30 mil por mês, reais, convertido. Obviamente que ele ganha em dólar, convertido. Então ele ganha muito bem, trabalha home office, trabalha aqui do Brasil. Ele já viajou para lá, mas trabalha aqui do Brasil. Mas tem que ser fluente em inglês, obviamente. Então existe um mercado fora do Brasil muito mais lucrativo, especialmente para quem quer trabalhar para uma empresa fixa, seja como funcionário, enfim. No Brasil, a gente já tem muitas empresas, muitas startups, muitos aplicativos, empresas de aplicativos hoje que valorizam bem o profissional de UX design. Então hoje, no mínimo, no mínimo, o salário de um bom profissional de UX, um bom não, o salário de um iniciante, um júnior, UX designer júnior, já começa a partir dos 3 mil reais. O que já não é no mundo do design, no mundo do design gráfico, a gente já vê salários bem mais baixos, inclusive, às vezes, o salário está de estagiário para designer júnior. Então, se você quer trabalhar no designer gráfico, redes sociais, criação de marcas, eu indico você ir para o empreendedorismo, onde você consegue cobrar bem, ter poucos clientes, cobrar bem, e conseguir se valorizar e tudo mais, e aí tirar uma boa grana mensalmente. Mas, no UX design, você consegue trabalhar bem como funcionário. Eu não sei se é a melhor, talvez difícil falar, ah, é a melhor área para trabalhar como funcionário. Não sei se é a melhor. Mas é uma das mais valorizadas atualmente no mercado. Então, bem forte, bem forte isso. E a gente tem um mercado estrangeiro muito bom, e tem vagas abertas que você pode mandar. Hoje em dia, todo mundo home office. Então, é bem interessante isso daí. Especialmente se você tiver um inglês fluente, ou está estudando inglês, né? E faz bastante diferença. Se você quer trabalhar, ir para fora também. Tá? Eu vou fazer o seguinte... Olha que beleza. Peguei a câmera errada. É essa aqui, ó. Eu gosto dessa daqui, na verdade. Beleza. Então, a gente vai fazer, então... Esse aqui é o nome do nosso módulo, né? Do DG Essential. No curso do DG Essential. Meu curso de design, obviamente. Meu curso completo de design. Então, esse aqui é o módulo. O X e Web Design aplicados à criação de sites. É isso, é isso, né? Então, tá. Vamos lá. Introdução ao X Design. O X, então, ele vai muito além. A gente... Só para falar um pouquinho. O X, ele vai muito, mas muito além de criação de site. Muito além da web, por exemplo. Você receber um produto em casa, por exemplo. Às vezes, eu guardo algumas embalagens. Por exemplo, aqui, ó. Este... Eu comprei um fone de ouvido. Esse fone de ouvido é antigo. Já nem é mais ele que eu estou usando. Estou usando da Logitech agora. Mas, há um tempo atrás, eu comprei um fone de ouvido da marca Fallen. Fallen é um jogador de CSGO. Famosíssimo. Talvez um dos gamers mais famosos do Brasil. E... Fiz a compra pelo site e tal. E recebi essa embalagem. Aqui, onde veio o fone. Hoje está cheio de tranqueira aqui dentro. Está cheio de tranqueira. Mas, olha que linda a embalagem. Olha que robusta a embalagem. Olha a experiência de você abrir a tampa do Fallen orcego. Que é o nome do fone e tal. Que nem está mais aqui. Está lá em... Está lá guardado no armário. Então, a experiência de você abrir a embalagem maciça. Você tem aqui um... Um hot stamp, ó. Você tem um hot stamp aqui, ó. Cinza, brilhoso, ó. Um acabamento na embalagem muito bem, ó. Tudo com hot stamp. Então, bem legal, né? Esse tipo de embalagem. Então, essa experiência de fazer o... Né? A hora que você abre. E o fone veio bem embaladinho. E veio com espuminhas extras e tudo mais. Para quando estraga as espuminhas. Então, várias coisas que têm a ver com... Fallen orcego. Tem a ver com... Isso aqui é a experiência do usuário. Então, aqui a gente está falando algo que não tem nada a ver com web. Que não tem nada a ver com site. Mas a gente está falando de experiência do usuário. Estou tendo a experiência do usuário ao receber o produto em casa. Então, o que o... Um profissional de UX, então, ele vai muito além da web. Então, um UX designer pode... Cara, o cara pode ser um UX designer só de embalagem. Só de embalagem. E um também pode ser o profissional do UX que cuida do produto de ponta a ponta. Digamos que você vai trabalhar em uma marca como a Logitech, por exemplo. Você é o UX designer lá na Logitech. Você pode ser o profissional que vai cuidar da experiência do usuário de ponta a ponta. Desde a concepção do produto. De como que o produto vai... O conforto do produto. A experiência de uso. A experiência da embalagem. A experiência do design. Então, o design, ele acaba... O UX designer, ele acaba... Fazendo parte de tudo isso. Certo? Certo. Porém, todavia, contanto. Na prática. Pelo menos no Brasil. O UX design, ele é muito mais... Utilizado na web. Muito, muito, muito mais. Não só no Brasil. Acho que fora do mundo também. Então, o UX designer, ele acaba sendo um profissional muito mais focado na concepção de sites e aplicativos. Utilizando... Utilizado na parte estratégica, na parte conceitual, na parte aplicável, na parte da experiência que a gente vai falar sobre isso. Então, o UX designer, pra quem não sabe, é User Experience, né? Ou Experiência do Usuário. Então, é o usuário que... É o cara que cuida da experiência do usuário com alguma coisa. Mas, no nosso caso, no curso aqui do G-Sension, a gente vai utilizar muito disso só aplicado à web. Então, a gente vai trabalhar, literalmente, no web design. O UX design, o UX dentro do web design, certo? Que é o mercado mais expansivo. Onde você tem muito mais espaço no mercado. Hoje, é muito difícil você achar um cara que... Poxa, uma empresa que vai precisar de um UX designer pra trabalhar com embalagem. Muito raro, muito raro. Ou, pelo menos, eu nunca vi uma vaga assim. Você pode, às vezes, participar, mas dificilmente vai ter um foco disso, certo? Então, o UX designer acaba sendo mais aplicável à web. Mais aplicável na prototipagem de web. Tanto que, hoje, aplicativos de UX design são aplicativos de web. Então, por exemplo, Figma, por exemplo, é um aplicativo para UX designers, certo? Adobe XD é um aplicativo da Adobe. É um Adobe app focado pra UX designer. Pra UI, pra Y design e UX designer, certo? Então, o UX designer, ele acaba sendo muito mais focado na web. Mas, no abranger da profissão, a gente tem alguns outros meandros, certo? Então, o UX designer, pra cuidar da experiência completa do produto. Desde o primeiro contato do consumidor, até o produto online. Abrir a embalagem do produto, de uma ponta a outra. Porém, a área que é mais difundida, obviamente, é o digital. Onde, podemos, eu posso dizer, chutar por alto que 95% da profissão UX design, ela está aqui inserida na web. Ela está inserida no web, no mobile. Quando eu falo web, de um modo geral, eu estou falando de mobile. Eu estou falando de computador, de PC, de monitor. Eu estou falando da experiência web mesmo, tá? Experiência online. Então, nossa vida pós pandemia, então, obviamente, ela é 100% online. A minha já era 100% online, mas agora, de pessoas que você nem imaginava 100% online. A minha mãe hoje, meu pai, na verdade, o meu pai, faz tudo online. Ele paga todos os boletos online. Ele não vai mais no cinema. Ele tem todas as assinaturas. Ele tem Netflix, ele tem de Biomax. Então, o meu pai, que é a melhor pessoa que talvez eu não esperava disso, não esperava isso hoje, é 100% online. Ele nunca mais foi numa lotérica. Até os joguinhos que ele faz, joguinhos que eu digo, de mega cena, jogo do bicho, sei lá. Tudo online, tudo online. Não faz mais nada no presencial. Então, a vida pós pandemia, ela é 100% online. Então, houve, vamos dizer assim, um olhar um pouco mais... Um olhar das marcas e das empresas para o online. Muitas empresas migraram, inclusive, 100% do offline para o online. Então, hoje em dia, a nossa vida é online. Então, tudo que a gente faz é via aplicativos. Tudo que a gente faz é via sites. Então, serviços de streaming, substituir. Faz muito tempo que eu não vou no cinema, por exemplo. Porque hoje, cara, um filme da Marvel, por exemplo, sai no cinema. A hora que sai do cinema, já está no aplicativo da Disney. Ou já está no aplicativo da HBO. Então, e aí você paga por mês, baratinho e tal. Você não precisa pagar... O cinema estava tão caro, né? Também. Então, tem muito disso. Até para achar namoro, né? Coloquei aqui. Até para achar amizade e namoro hoje, as pessoas estão utilizando aplicativos. E algoritmos e tudo mais. Então, o consumidor vai à internet em busca de comodidade. Essa aqui é uma frase bem importante você anotar. Ou você ter sempre ela, se você vai seguir esse caminho do UX. O UX, ele está inserido também em tudo, né? Hoje em dia, a rede social. Quando você pensa na experiência que o cara vai ter num post que você faz na rede social. Num banner, num motion. Tudo isso tem um pouco de estratégia de UX design. Então, o consumidor, ele vai para a internet para buscar comodidade. E essa frase, ela norteia boa parte de toda a função do profissional de UX design. Porque basicamente, se você for colocar no mais básico possível, a função do UX designer é proporcionar que essa busca pela comodidade pelas pessoas sejam atendidas quando ela estiver navegando no site, num aplicativo ou em alguma experiência web, online, digital. Basicamente, essa é a função do UX designer. Permitir e facilitar que essa comodidade ao consumidor. A evolução do web design. Então, há 10 anos atrás, a premissa. Então, o que a galera estava pensando há 10 anos atrás era, porra, eu preciso ter uma presença online. Então, eu vou fazer um site. Foda-se. Os caras fazendo tela preta, sitezão rústico, título em cima e um botão de contato só. E talvez essa presença online durante um tempo, ok, funcionou. Aqueles bons e velhos sites tradicionais, institucionais, né? Nossa. Tinha empresas, tinha agências. Teve uma época que tinham muitas agências especializadas em criação de site institucional. Deu uma caída boa, né? Eu nunca mais vi, na verdade. Então, porque hoje em dia, não basta você ter um site por ter um site. Usando templates e tudo mais. Como era há 10 anos atrás, onde a figura do web designer era uma figura de um cara muito importante, né? Eu fiz curso de web designer. Eu tenho um diploma de web designer. Em 2010 ainda. Então, mas de um tempo pra cá, de alguns anos pra cá, essa evolução do profissional de web designer, a evolução da web, a evolução da internet, percebeu-se que só ter site não basta mais, né? Só ter um site hoje não basta. Hoje você precisa ter estratégias pra que esse site converta. E hoje em dia, num mundo onde tá muito caótico, por exemplo, onde tem muita informação, tem muita oportunidade. Hoje, se você quiser comprar uma guitarra, tá aqui minhas guitarrinhas, né? Se você quiser comprar uma guitarra online, por exemplo, você vai achar, pelo menos, que entregue aí na sua casa uns 10 e-commerce. Muito mais que 10, né? Muito mais. Fora Mercado Livre, fora Amazon, fora esses serviços mais fortes de... Então, vai encontrar uns 100, mais 100, fácil, oportunidades de comprar uma guitarra pra entregar na sua casa. E aí, cara, então, sabendo disso, alguém que tem um e-commerce que vende guitarra, ele sabe que às vezes, a não ser que ele coloque muito dinheiro em tráfego, compra de tráfego, compra de anúncios, ele não vai ter um volume muito grande de entradas no site dele. A não ser que ele venda através da Amazon, ele venda através da Americanas e tudo mais. Mas, de modo geral, no site dele, lá no e-commerce dele, www.nomededele.com.br, ele não vai ter um grande fluxo de pessoas. E as pessoas que chegam até esse e-commerce, os poucos que chegam, ele tem que converter. Ou ele tem que facilitar a conversão, ele tem que deixar a conversão mais nítida. Ele tem que ter estratégias dentro do site dele pra que essa conversão seja facilitada. Pra que esse cara saia de lá com a guitarra debaixo do braço. Ou dentro da caixa dos Correios. Certo? É a transportadora. Então, essa facilitação é... Então, hoje não basta mais você ter um site vendendo na internet. Aí, agora, só na e-commerce que eu vou vender e ficar rico. Não, já fui. Em algum momento, talvez, isso tenha funcionado. Mas, hoje, não funciona mais. Hoje, você tem que ter... Você tem que converter. Você tem que... Inúmeras outras estratégias de marketing, obviamente. De fazer o cliente se apaixonar pela marca. De fazer o cliente... Então, temos estratégia de branding. Temos estratégia de marketing. E aí, N coisas que se somam com o X-Design. O X-Design, inclusive... A gente pode dizer que o X-Design está dentro do branding. Ele faz parte do branding. Ele é uma ferramenta de branding. Porque ele é uma ferramenta de venda. Ele é uma ferramenta de instrução... De interação com a marca e tudo mais. De experiência com a marca. Certo? Então, a gente tem muitas outras coisas hoje. Mas, o X-Design permite que esses poucos usuários... Possam ter uma chance maior de converter. Que se só fizesse um site aleatório. Sem estratégia, sem nada. Certo? Ele aumenta muito, inclusive. Então, essa percepção de que o X-Design ficou importante é dos últimos anos para cá. E isso é bem legal. Então, é aqui que o Web Design evolui para o X-Design. Um site feito nas coxas não basta mais para cumprir com os objetivos da marca. Porque entendemos que a função do site app é a conversão. É o lead. É a venda do produto. Seja lá a intenção que a marca tem. Ou que o usuário tem. A gente já vai falar disso. Ou na aula que vem, eu acho. Na verdade, no próximo tópico aqui. Então, a evolução do Web Design. Então, o Web Design, pelo menos aplicado na web, faz muito parte dessa evolução do web. Da figura do Web Design. Hoje a gente não vê mais ninguém colocando em currículo. Qual que é a sua profissão? Minha profissão é o Web Designer. Muito, muito em baixa, né? Hoje em dia, o cara já está colocando o Web Design. Às vezes, ele nem sabe o que é o Web Design. Mas ele coloca porque é a expressão da moda. Não sabe nem conceitos de o Web Design, né? A gente não vai, aqui nesse módulo, se dedicar muito à conceituação de o Web Design. A fundamentos, a ferramentas de o Web Design. Porque não é o objetivo aqui desse módulo, né? Se você quer aprofundar isso, é muito interessante que você faça algum curso só de UX. Algum curso de 100 horas só de UX, né? Hoje a gente tem muito. Tem o curso do Leandro, né? Do Unicórnio. Porra, curso muito bom. Muito bom. Indico, muito bom. Já fiz. Muito bom. Muito bom. Talvez, acho que é o curso brasileiro de UX melhor, assim. Se você quer se aprofundar. Se você quer trabalhar no raso, no básico, esse módulo vai dar conta, né? Se você quer trabalhar criando sites, focado em criação de sites. O UX Design focado em criação de sites. Esse módulo dá conta de te ensinar o que você precisa. Agora, se você quer expandir a sua mente em UX. Ser um profissional de UX Designer. Você vai ter que dar uma estudada pra fora. Porque é muito conteúdo pra se dar no módulo de um curso de design. De design gráfico. Que é o DGC. Certo? Certo. Mas o que você aprender aqui vai ser bem interessante. Mas a gente não vai, então, se debruçar muitos em algumas particularidades do UX Design. Certo? A gente vai focar um pouco mais no UX Design aplicado mesmo a site. E nem aplicativo. A gente não vai entrar no mérito de aplicativos também. Porque já é outra área. Talvez em algum momento a gente amplie o curso e comece a trabalhar com aplicativos. Mas nesse primeiro momento ainda não. Que também não é o foco do curso. A gente não tá num curso de UX. Então, minha definição pra UX aqui no DG Essential. Então, vou ler. O UX Designer é o cara que transforma as necessidades específicas de cada cliente em elementos de estética, funcionalidade e experiência do usuário aplicados ao web design. Então, quando você pega um cliente, se você tá trabalhando como frila, por exemplo. Pegou um cliente pra criar um site pra ele. Projetar um site. Você vai pegar as necessidades que esse cliente tem e os objetivos dele e transformar em elementos de estética, funcionalidade e experiência do usuário aplicados ao web design. O UX é capaz de induzir alguém a continuar navegando pelo site. Mas também pode levar alguém a desistir da página e ir visitar os concorrentes. Isso é claro. O UX, ele existe independente de existir um profissional de UX. A experiência, ela vai existir. Não tem como. Não existe como não controlar isso. Porque aí o cara vai... Digamos que essa mão aqui é o usuário. E esse aqui é o site daquela marca específica. Esse usuário, ele vai entrar em conexão. A hora que ele entrou nesse site, ele vai se conectar com esse site. E esse meio termo que está entre as duas mãos é o UX. Ele vai ter uma experiência com esse site independente se tiver um profissional. Então é muito melhor que essa marca tenha um profissional. Esse é um puto argumento de venda pra vender os seus serviços de UX, né? Então é interessante que toda marca tenha um profissional de UX. Porque essa experiência, ela vai existir. Ela pode ser positiva ou negativa. Aí vai depender se tem alguém cuidando dessa experiência. Pra que ela seja positiva. Perfeito? Então, na teoria, a gente vai falar um pouco de conceituação agora. Isso aqui, isso aqui poderia estar aqui, né? Mas tá bom. Vamos pra cá. Vamos continuar aqui. Na teoria, eu vou falar um pouco de teoria aqui. E a gente vai vir pro mundo real. Tá? Já, já. Se você for pesquisar na internet, Tchau! O que é UX? Qual a diferença de UX, UX e CX? CX. CX. Eu sou brasileiro. Qual que é a diferença? Se você for pra web, Você vai ver basicamente esse gráfico aqui. E algumas coisas que a gente vai falar aqui. Então, se você for lá pra web, Pesquisar o que que é, Você vai ver que existe... Que os três são diferentes, Mas os três se misturam na prática. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, na teoria, O UI, Um UI, Um profissional que seria só o UI designer, É o cara que cuida só do visual. Eu... A gente poderia dizer... Cuida das funcionalidades, Bem dizer, O que que o site tem? Como que o site vai funcionar? A gente pode dizer que o UI é o antigo web designer. É o antigo... É uma evolução do nome. O nome web designer, Ele fica muito aqui dentro. Do UI design. Aí a gente tem o X design, Que a gente já pega um pouco mais Da inteligência artificial, Dessa aplicação, Desse site. A gente já fala um pouco mais De estratégia de conteúdo. A gente já fala um pouco mais De objetivos. A gente fala um pouco mais De emoção. A emoção que esse site passa. A gente tá aqui dentro do X. E aí a gente tem o CX, Que é branding. É branding. É branding. E é branding. Então aqui nós temos A ferramenta de branding. CX, Traduzindo bem Pra nossa área, Basicamente é branding. Estratégia de marca, Estratégia de vendas, Estratégia de atendimento, De suporte. Fica tudo aqui no CX. Repare que os círculos Estão um dentro do outro. Ou seja, O UI design é diferente. A galera às vezes... Às vezes é foda. Mas às vezes você vai falar Sobre o X design. O cara vem no comentário E fala Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é o UI design. Isso aí não é o X design. Isso aí é totalmente diferente. Por quê? Porque o cara nunca trabalhou na área. Mas ele leu conceitos na web. E alguém falou Que o X design não é o UI design. Mas na verdade, O UI design é o X design. Porque o UI design Está dentro de o X design. É que fora do Brasil, Fora do Brasil, Existe um... Essa separação é muito mais definidinha. Algumas empresas, As grandes empresas, A gente tem esses profissionais Mais divididos. Em algumas. Mas no Brasil, É um pouco misturado. Por isso que a gente trabalha muito, A gente fala muito de... Ah... Dica de UX design. Utilize o botão... Técnicas de UX design Para você melhorar o botão Que vai estar... O botão de conversão No seu aplicativo, por exemplo. Um botão de vendas, Que seja. Ah, utilize a cor assim. Utilize contorno. Não utilize contorno. Utilize uma tipografia. Deixa o espaçamento das bordas Do botão Um respiro bom Para o texto Que vai estar no centro do botão. Ah... A técnica dos três pontinhos. Então tem várias técnicas, né? Aí você fala assim Que é uma técnica de UX E alguém vem e fala Não, você nunca é UX. Você é UI Porque é funcionalidade. É recurso visual. Mas porra, velho. UI está dentro do UX. Certo? Então, só para desmistificar Algumas questões E alguns preconceitos Que a gente vê Não, que eu vejo muito na web Uma galera que às vezes Nunca trabalhou Nunca viu Nunca estudou Necessariamente Sobre essa área Mas que às vezes Tem boca para falar Tem boca para falar E fala algumas águas Então, só para entender UI é o UX E ele está dentro do UX São diferentes? São diferentes Porque cada área Cuida de uma Mas UI pertence ao UX, tá? Então, funcionalidades O... Lógico que a gente Está falando um pouco De teoria aqui UI é User Interface Ou Interface do Usuário Trata do aspecto funcional Do Web Design Então, a parte funcional Do que vai... De como funciona Do... Do funcionamento Literalmente Então, o UI está dentro do UX Logo, um bom profissional de UX Também é um bom profissional de UI Tá? É muito difícil Um profissional de UX Não saber nada de UI Hum... Não conheço Desconheço No mundo perfeito, então A experiência do usuário Define como serão Apresentadas E onde estarão posicionadas As funcionalidades Que a UI determinou Que serão oferecidas Pelo site A UX faz uma promessa Eu nunca sei Se é A, se é O Se é A, se é O Masculino, feminino Tem gente que fala uma coisa A gente que fala outra A UX faz uma promessa Pessoal ao público Oferecendo conforto Segurança Em troca da sua confiança Para seguir navegando E em breve Finalizar sua compra E agendar um serviço O Web Design faz o layout Que é UI Né? É UI E programadores Que fazem a mágica funcionar Coloca o site Para rodar No mundo real De hoje Um cara faz tudo isso Por isso que a gente fala Às vezes, né? Na teoria No mundo perfeito A gente tem um profissional Para isso Um profissional para aquilo Um profissional para aquilo No mundo real Hoje, especialmente Se tratando de Brasil A gente tem um cara Que faz tudo, velho Hoje em dia Muitas operações A gente quase não tem tido Só web, por exemplo Só de site A gente quase não tem tido A função do programador Talvez em sites Em sites que você precisa De mais recursos Que tem a ver com back-end O que é back-end, Tiago? É o que fica por trás do site O sistema Então, geralmente Uma empresa de imobiliária Onde vai ter cadastro de imóveis Vai ter busca por imóveis Categorização de imóveis Esse é um site Que precisa de programador Naturalmente Vai precisar do designer E do programador Também já existe em plataformas Mas enfim De um modo geral Você precisa do programador Um site Que vende Não precisa mais Tanto assim Do programador, não Tem plataformas prontas E muito boas Um site de curso Por exemplo Como um site Do DG Essential Que vende o DG Essential DG Essential Totalmente feito Num builder Totalmente feito num builder Visual Feito por um designer Que eu não sei Mal é mal Fazer nada Em programação Até sim Alguns conceitos Que a gente aprende Trabalhando Criando site Conceituação De layout De ferramentas De site O que é um spam O que é uma div Esse tipo de coisa É importante A gente vai dar uma olhada Aqui Quando a gente chegar No Webflow Mas Dei spoiler Mas enfim A gente vai estudar Isso em algum momento Mas de um modo geral Você não precisa saber programar A gente vai utilizar Builders Aqui no nosso No nosso curso A gente vai aprender Algumas coisas A gente vai começar A gente vai falar um pouco Sobre isso em algum momento Tá Então um cara Geralmente faz tudo Essa parte Do protótipo Desde o protótipo Da prototipagem Do site Desde o wireframe Da prototipagem Do site Rodando Muitas vezes é o mesmo cara Eu sou esse cara E eu faço isso Para muitas Para as muitas empresas Para empresas não Que eu trabalho na área De lançamento de infoprodutos Então para muitos infoprodutores Como vai funcionar Aqui no DG Sancho Eu vou te ensinar Então o UX Projetando Então a gente vai Meio que na prática Trabalhar isso Eu não quero trabalhar Com muitos conceitos Ter um módulo Só de botão Poderia ter um módulo Só de botão Com 15 aulas Falando de botão Tem condição De fazer isso aqui Não tem Então vamos lá Eu vou te ensinar O UX projetando Ferramentas de prototipagem Que a gente utiliza no mercado As mais famosas São o Figman E o Adobe XT O que é o protótipo O que é o wireframe Tchau O wireframe É É como se fosse O escopo do site Um desenho feito a mão Num caderno Num papel E alguma ferramenta de desenho A gente tem ferramentas De wireframe também Mas o wireframe Basicamente é Como que vai ser Construção do site Onde que vai ficar o botão Onde que vai ficar isso Onde vai ficar aquilo O que vai ter no site Vai ter essa parte Vai ter essa parte Vai ter essa seção Vai ter essa seção Essa página Essa página A gente pode fazer um fluxograma Também faz parte do wireframe Fazer um fluxograma Também faz parte Da função do UX E a gente tem Eu falei do wireframe Do protótipo O protótipo já é um pouco mais diferente Porque o protótipo Ele já é o wireframe evoluído Porque a gente já tem cores A gente já tem um botão com cor A gente já tem a imagem Que a gente vai realmente utilizar No layout Então o protótipo Já é o layout do site É o layout desenhado do site O que antigamente A gente fazia no Photoshop Não existiam programas de UX Antigamente A gente fazia site no Photoshop Desenhava o site inteiro no Photoshop E não faz muito tempo Que eu parei de fazer isso não Quatro anos atrás 2017 Eu fiz meu último site em Photoshop Eu acho 2017 Então não faz muito tempo não Três, cinco anos Três, cinco anos De lá pra cá Aí surgiu o programa Surgiu o Figma Depois surgiu o Adobe XG E hoje a gente faz Os protótipos de site Em programas próprios Pra isso Com recursos pra isso Muito mais rápido Inclusive Fazendo o Photoshop Aqui no curso Eu ia utilizar o Figma Mas Não faz muito sentido Já que a gente tem Designer Já trabalha com Photoshop Já trabalha com Illustrator Eu ensinar um programa Que você vai ter que pagar a parte Porque o Figma Ele tem os recursos gratuitos dele Você consegue utilizar Até um certo ponto Gratuito Mas Chega um momento Que você chega na barreira Do pago Na versão paga Aí não faz sentido Você pagar mais um programa Então eu vou te mostrar O Adobe XG Eu trabalho com o Figma Desde que ele existe quase Então eu tenho Bastante facilidade com o Figma E o Adobe XG Eu comecei a trabalhar Faz pouco tempo Faz dois anos Dois anos Que eu fiz alguns projetos No Adobe XG Mas cara É massa demais Trabalhar com as ferramentas Da Adobe Porque você tem algumas Os nomes As nomenclaturas Então é massa Trabalhar com o Adobe XG Então acho que a gente vai Trabalhar bem ele aqui No curso com o Adobe XG Beleza? Fique tranquilo Aí é uma ferramenta da Adobe O que mais que eu posso te falar O Adobe XG É fantástico A gente vai fazer os protótipos nele E depois a gente vai Dentro deste módulo Utilizar esse protótipo Para criar um site Dentro de um builder Certo? Essa vai ser a sequência do curso E aí de builders A gente tem Webflow WordPress E o Zyro Esse Zyro É um novo Eu não testei ele ainda Não faço ideia De como ele é Talvez eu faça uma aula Dele testando ele Antes talvez De a gente aplicar Eu utilizo para hoje Para todos os meus clientes Eu forço com os meus clientes Se a gente utilizar o Webflow É bom Hospedagem boa Só que ele é caro Sai Se você for pagar mês a mês Sai uns 120 por mês Fácil Então não compensa Você fazer um site Para você mesmo No Webflow Não compensa Você vai fazer um WordPress Você vai pagar Uma hospedagem baratinha Então O que eu vou fazer? Eu tenho Um mini curso De WordPress Que eu gravei Obviamente Ele vai estar Nos bônus Do DG Central Agora Já vou adicionar Ele nos bônus E vai estar aqui Nos bônus Do WordPress Vai estar lá Criação de site Com o WordPress Beleza? E aqui Dentro deste módulo Eu vou criar Com o Webflow Tá bom? Então eu vou te ensinar A utilizar o Webflow Que eu já fiz Já fiz live De Webflow Só que Eu ia até usar Live que eu já fiz Mas ela Mudou algumas coisas Dentro do Webflow Então a gente vai Refazer algum site Então a gente vai fazer Um protótipo Para alguma marca E aí a gente vai Utilizar o Webflow Para deixar Esse site rodando Que é bem legal Até de trazer Do Adobe XD Para dentro do Webflow É um processo legal Então vai ser bem massa A gente poder fazer Isso aqui dentro Do nosso módulo Beleza? Então agora Vamos para a próxima aula Lembrando que Estamos fazendo aqui Um aulão Mas que são duas aulas Na próxima aula então Agora a gente vai falar Sobre fundamentos Do Xdesign Abrindo a aula Fundamentos do Xdesign Aqui então No Xdesign Você encara Um site Ou app Como um estabelecimento físico Inclusive essa É uma É uma prática Muito comum Na profissão De hoje Você encarar O site Como se fosse Um lugar físico Como se fosse Um lugar Onde o cara Está ali dentro E você tem que trabalhar Toda a experiência dele A experiência visual A experiência De funcionalidade De funcionar As coisas De você clicar No botão E ele Ter alguma ação Que é a coisa Mais frustrante Você entrar no site E você clica no botão E ele não faz nada Não faz nada Nossa Uma aflição Botões de redes sociais De sites institucionais É clássico Quando você vai A uma padaria E o pão é murcho Você não volta mais lá Você é louco Você vai de novo Você vai de novo Até quando você fala Meu Deus Não dá Esse cara não acerta o pão Não vou mais lá Então é isso Que o Xdesigner Cuida dentro da web Para que essa experiência Seja perfeita Tanto para a marca Quanto para o usuário Aqui nós vamos ter sempre O Xdesigner Ele sempre briga Com a relação Ele sempre trabalha Com a relação Da marca com o usuário Os interesses do usuário E os interesses da marca Nem sempre são os mesmos interesses Mas o Xdesigner Ele tem que trabalhar Com o layout do site Pensando nesses dois interesses Para que os dois Sejam atendidos Tanto da marca Quanto do usuário O Xdesign É o que favorece Para que a relação Do usuário Com a marca Produto e serviço Seja excelente para todos Favorece Lembrando aqui Favorece Não garante Você nunca pode Como um profissional De Xdesign Garantir Que vai aumentar As vendas da marca Só por ele trabalhar A experiência do usuário Dentro do site dele Dentro da aplicação dele Não tem como garantir isso O Xdesign favorece Se o produto do cara For ruim Se o atendimento do cara For ruim Se a marca do cara Já tiver uma tradição De ter produtos ruins No mercado Já ter um nome Mal falado No mercado Já ter um branding Em péssimo O Xdesign Não vai fazer porra nenhuma O Xdesign Ele não influencia Ele ajuda Ele favorece Mas ele não é Ele não é O que define O que define É o CX É o CX É o branding É o serviço É o produto O Xdesign Nunca vai salvar Produto ruim Essa é a verdade Produto ruim Produto pode vir Dentro Essa abalagem Aqui ó Do morcego Linda Linda Abalagem Se o fone fosse ruim Eu cobrei esse fone Aqui ó Em 2018 Ele foi estragar agora No final do ano passado Estraga Então durou bastante E olha que Eu fico com o fone Na cabeça o tempo todo Eu só tiro o fone Pra gravar a aula Porque se não Eu falo Aquele Dentro do meu ouvido É horrível Falar com o fone A não ser que eu esteja Jogando Jogando é legal Pois então O Xdesign Ele influencia Certo? Ele não Ele favorece Influencia Mas ele não garante Não tem como Você colocar uma arma Através do Xdesign Na cabeça do cara Pro cara comprar um produto Pro cara preencher um cadastro Enfim Ainda não tem né Eu acho que não vai ter também Então essa é a Aqui a experiência Já foi ruim aqui Essa é a relação O primeiro ponto Então Primeiro ponto Que você começa Porque é o cara Que tá te pagando Não é o usuário Que tá te pagando De um modo geral É o usuário Que tá te pagando Mas na prática Quem tá te pagando Na prática É o usuário Mas não é No conceito Quem tá te pagando É o seu O seu contratador A gente contratou Então o que a marca precisa Quais são os objetivos Da marca Então é bom sempre ter isso Anotadinho Qual é o objetivo Dessa marca Que você tá fazendo esse site É preencher um cadastro É fazer uma compra É comprar uma assinatura É se inscrever no aplicativo Você fez o site Do Spotify Qual que é o objetivo De uma landing page Do Spotify Que vai tá Que o cara vai comprar Tráfego nos anúncios Por exemplo Você fez uma landing page Do Spotify Vendendo um plano familiar Qual que é o objetivo Vender um plano familiar Certo? Beleza Segundo ponto O que o usuário Quer e precisa Qual o objetivo Pontual do usuário O usuário entrou Naquele Naquele landing page Por quê? Quais são Os porquês Do usuário Ter entrado naquele site Naquele aplicativo Ter baixado aquele aplicativo E tudo mais Quais são os porquês? Muitas vezes Não há um objetivo inicial Esse é um detalhe Bem interessante Que é muito importante Muitas vezes O cara vê um anúncio Na web Poxa Plano familiar Aqui do Spotify Com 50% de desconto Por 5 meses Se você assinar agora Aí o cara entra Por curiosidade Ele nem entrou Pra assinar Necessariamente Ele entrou Pra curiosidade Pra ver qual que é Dessa promoção Aí o cara entra Lê o site Nesse sentido Do cara ter entrado Sem um objetivo inicial É o que a marca Precisa Que é o importante Então você tem que Guiar o usuário Em sentido Em sentido Do que a marca Quer Certo? Certo Agora Muitas vezes O usuário Entra no site Querendo Algo que A empresa Não tinha pensado Por exemplo Esses dias Eu precisei Eu perdi O meu e-mail Lá da Udemy Eu perdi acesso Aquele e-mail Eu tenho Muitos cursos Na Udemy Como professor E eu perdi O acesso Ao meu e-mail De professor Na Udemy Certo? E aí Eu quis acessar E eu não tinha Mais acesso Aquele e-mail Eu fiquei Meio desesperado E aqui Cara Aí vem A minha experiência Do usuário O que a Udemy Quer? A Udemy Quer vender curso Ou quer transformar As pessoas Em instrutor Pra vender Seus cursos Dentro da Udemy São as duas coisas Que a Udemy Quer Ela quer vender curso E ela quer transformar As pessoas Em instrutores Então Se você entra na plataforma Você vê que ela favorece Os dois mundos Se você quer ser instrutor É uma landing page linda Nossa É perfeito Agora O meu objetivo De ter entrado Na Udemy Ali Era trocar O meu e-mail Porque eu perdi acesso Ao meu e-mail Certo? O meu e-mail Da conta Então Talvez O ex-designer Da Udemy Só pensou Muito No que a marca Quer e precisa E pensou Pouco No que o usuário Precisa Eu me ferrei Não tem uma opção Para você trocar Um e-mail No site Aí você quer Entrar em suporte O suporte da Udemy É só fora do Brasil Então você tem que Entrar em contato Com Em inglês E é horroroso Enfim Uma experiência Terrível Para mim Tanto que até agora Eu não consegui Trocar o meu e-mail Isso já faz um mês Que eu estou nessa tentativa Já mandei e-mails Já fiz Eclame aqui Minha experiência Está sendo péssima Porque o site Não está sendo O site Não foi Suficientemente Bem trabalhado Para uma experiência De um objetivo Que era só meu E que não era da marca Por isso que o profissional De UX Ele tem que ser Um cara Que ele pense nos dois Ele pensa na marca Mas ele também Pensa nos objetivos Do usuário Porra Eu estou vendendo aqui Um curso Isso acontece muito Eu compro Às vezes Compro curso online E às vezes O acesso não vem No e-mail Ou vem no e-mail Eu perco o e-mail Eu quero acesso De novo nesse curso E eu entro no site De venda Não tem lá Um lugar Para onde você Clica Para acessar A sua área De membros A sua área De aluno Aí você tem Que mandar contato Então sua experiência Está sendo Reduzida Isso eu mesmo faço Acontece nos meus cursos Também Agora que eu estou colocando Então Pensar também No que o usuário Tem de experiência Porque é muito importante Então o sucesso Dessa relação É fundamental É fundamental Fundamento Fundamental Fundamento Para A eficácia Das estratégias Do UX Aplicadas Então no UX Muito fala-se Sobre saldo Ou média Você ouviu muito falar Se você for estudar De UX Design Você ouviu muita Muita gente falar Sobre a média Da experiência A gente tem Muitos picos De experiência Então conforme Estou navegando No site Sei lá Entrei no site Da Netshoes Para comprar um tênis Eu não sabia Necessariamente Qual tênis Eu ia comprar Eu vou dar uma pesquisada Então essa Minha experiência De busca No site O resultado De busca No site Quais tênis A Netshoes Me mostrou Desses tênis Que ela me mostrou Eu cliquei Num Será que a Netshoes A aplicação A Netshoes Me entende Que eu cliquei Naquele tênis Eu gosto de tênis Parecido com aqueles E a partir de agora Quando eu fizer novamente A busca Ele vai reformular Essa busca Para me mostrar Os tênis parecidos Com aqueles Isso é Um site Que está trabalhando Bem com a experiência Do usuário E é um Obviamente Que esse recurso Você precisaria De um programador Naturalmente Mas eu estou te dando Um exemplo E a Netshoes Faz muito isso Faz muito isso Se um dia Você clicar Numa camiseta Do Flamengo De um time De futebol Você vai ver Que a Netshoes Vai Travar E vai Reconhecer Que você torce Para aquele time Eles são bons Nisso Eles são bons Então E aí Então A média Cliquei Fiz a busca Achei o tênis Ah não gostei Ah Não tinha meu número Hum Não tinha meu número A minha experiência Do usuário Já baixou Não é culpa do X É culpa da marca Da empresa Que não tinha Aquele número específico Mas naturalmente A minha experiência baixou A minha experiência baixou Poxa Logo o tênis Que eu mais gostei Não tem meu número Mas ok Vamos ver se eu acho O outro legal A minha experiência baixou Um pouquinho Poxa Achei um tênis Muito legal Minha experiência subiu Pico de experiência Subiu Hum Não tem da cor Que eu gosto Só tem azul Nossa Podia ter um preto Não tem Minha experiência baixa Frustração Vou comprar Uh decidi Achei meu tênis Que eu quero Comprei Subiu Minha 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 Subiu Meu saldo Tive mais um pico De positividade Com experiência Com experiência Com experiência com A hora que eu vou Comprar Que eu coloco Para ver o frete Frete alto Nossa Minha experiência baixou A hora que eu vou Comprar Tem um puta Formulário De cadastro Para finalizar a compra Nossa O cara perguntou Eu fiz uma vez Um Eu trabalhei Num e-commerce Onde a gente Quando eu entrei No e-commerce Ele tinha uma Eu fiz um freela Para esse e-commerce Quando eu cheguei Ele tinha Um formulário De cadastro De compra Meu amigo O cara Que tinha Perguntava até Para começo de conversa Ele perguntava Telefone fixo Que não tem telefone fixo Hoje Telefone fixo Velho Nossa Nem meus pais Têm mais telefone fixo Perguntava sexo Foda-se Se o cara É um homem ou mulher Dane-se E fazia muitas Tinha muitas Muitas perguntas lá Que eram desnecessárias Então foi um formulário Gigante Onde você nos conheceu A pergunta De onde você nos conheceu É bem importante Para o marketing Da marca É Mas faz depois Que o cara comprou Manda um e-mail Para o cara perguntando Ou coloca Um botãozinho Depois que ele finalizou A compra Mas não faz no formulário Antes dele cumprir Com o objetivo Que você quer Que é vender Certo? Então Todo esse tipo de coisa Porque quando o cara Está finalizando a compra Olha que ele clica Para fazer o cadastro Ele vem com um formulário Quilométrico O cara A potência dele No site baixa O pico dele Vai lá embaixo Coisas como Lembre-se Lembre-se As pessoas vão No online Para buscar Comodidade Se ela tem um formulário Gigante Para ela preencher Ela fere O primeiro princípio Das pessoas Estarem online Que é a comodidade Entendeu? Você acabou Com a comodidade Da pessoa Então E formulário Faz parte do X Às vezes A gente tem Algumas perguntas Que a gente tem Que fazer no formulário De contato Por exemplo Eu vou vender um curso E aí tem lá Pergunta do endereço Da pessoa O cara fala Meu Vou vender um curso online O cara quer saber Meu endereço Nossa Aí o cara fica puto Já não preenche Já não vende Eu percebi isso Com alguns clientes Que acontecia Com muitos Com alguns clientes Mas é uma pergunta Que eu preciso fazer Por quê? Porque precisa preencher O O Nota fiscal Para gerar Nota fiscal Precisa do endereço Do comprador Então existe Algumas duas soluções Que o Xdesigner Pode propor Num caso como esse Por exemplo Deixar Para o cara Preencher o endereço Sabendo que Ter um endereço Para a venda De um curso online Baixa muito As vendas Porque você tem Um campo Onde não faz sentido Para o usuário Preencher o endereço O endereço Da casa dele Com o CEP Com tudo mais Ele já está preenchendo CPF Então ele já está desconfiado Que ele preencheu O CPF dele Para que CPF Se o cara está vendendo Um curso online Para mim Mas é para nota fiscal Então CPF E endereço Às vezes você pode colocar Depois que o cara Finalizou a compra Finalizou a compra Preenche aqui os dados Para você receber A sua nota fiscal Ou E se o cara não preencher Se o cara não preencher Aí você tem um suporte Na empresa Você paga o salário Do suporte E o suporte Entra em contato Dessa pessoa Para pegar esses dados Para preencher a nota fiscal Então nós temos Esses dois pontos O outro ponto É você deixar no formulário Mas você Informar o usuário Uma das funções Do UX Designer É deixar o usuário Sempre informado Do que vai acontecer Quando ele preenche um campo Quando ele clica num campo Quando ele clica num botão Quando ele seleciona Alguma coisa O que vai acontecer Certo? É uma das funções Do UX Designer Então às vezes Ali do lado Às vezes é um textinho No formulário Que o cara coloca Preenche os dados abaixo Para gerar a nota fiscal Só Pronto Simples Só explica Para o cara O porquê Que ele está preenchendo Aqueles campos No formulário Certo? Isso é uma função Do UX Designer Por quê? Faz parte da experiência Do usuário Tá? Exemplo Formulários longos e frios Geram pontos negativos Compras sem logins Geram pontos positivos Esses dias Eu estava Eu passei um tempo Procurando umas agências Para fazer lançamento Para me ajudar Em alguns lançamentos E aí, cara Eu achei uma agência Muito legal E eu fui preencher Tipo Para entrar em contato Não tinha contato De WhatsApp Não tinha contato De telefone Não tinha contato De e-mail Nada Se tinha só um lugar Lá onde você preenchia Um formulário E eles entram Em contato com você Beleza Tá na moda agora Eles falam de aplicação Preencha a aplicação Que você tem interesse De receber Como se Eles fossem Seu cliente Não você O cliente deles É até estranho isso Mas, enfim Tá na moda agora E Aí o cara Um formulário gigante O cara Pergunta até A cor da cueca Enfim Um formulário gigante No final Então meu pico Já tava lá embaixo Meu pico de experiência E no final Ele ainda deu Terminei o formulário Aí Geralmente Após que você preenche Um formulário Vem a recompensa Certo? Certo? A recompensa foi o seguinte Obrigado Por preencher o nosso formulário Então meu Pico de experiência Foi a zero A chance de eu fechar Com uma empresa dessa Por mais que ele entre Em contato comigo É quase zero Quase zero Porque, porra Que experiência Horrorosa Experiência Horrorosa A gente tem muito A gente tem muito Essa ideia de recompensa No Xdesign Que é de você Dar recompensa Pro usuário Então quando ele faz Alguma coisa Que é um pouco mais monótona Alguma coisa Que ele quebra Que o pico dele Vá mais pra baixo Você tem que dar Uma recompensa Poxa Você vai preencher O seu nome E-mail e telefone Que às vezes É um caos Você conseguir fazer O usuário preencher Nome, e-mail e telefone Mas no final disso Você vai ter uma recompensa Você vai ter Algum bônus extra Um download Um recurso Alguma coisa Certo? A gente tem a recompensa Então olha a recompensa Que o cara me deu De preencher um formulário De 10 minutos Obrigado Não a mensagem Pra falar Que ele vai entrar Em contato comigo em breve Nossa, você é muito importante Que seja falso Aquela mensagem Que seja muito importante Pra nós Nada Só um obrigado Então a experiência Zero Ninguém cuidou Daquela experiência Alguém só colocou O formulário lá E foda-se Certo? Então tem A gente pensa nisso Pensa nisso Tá? Em busca da recompensa O pote de ouro No fim do arco-íris Então a gente tem Então a gente tem que sempre Entregar potes de ouro Pro nosso usuário Dentro do site A gente pode ter Uma recompensa longa Quando o cara finaliza A compra de um tênis Por exemplo Às vezes Antigamente a galera Tinha a moda De mandar o cara Direto pra uma página Não nos avalie Que porra, velho O cara acabou de comprar Na sua loja, velho Acabou de virar seu cliente Você quer que ele avalie Não, calma, cara Ele pode te avaliar, sim Mas que isso seja De forma um pouco Mais espontânea Você ainda tem Você pode entregar Alguma recompensa Pra ele O iFood faz muito bem isso, né? Quando você compra Uma comida Por exemplo Lá no Sei lá Comprou no McDonald's Um lanche lá Você finalizou a compra Já aparece pra você É... A sua comida Já está sendo preparada Olha aqui Textinho Feita por um ex-designer Textinho Caspicioso Caspicioso Por quê? Porque ele te ativa O sentido de recompensa Nossa, acabei de finalizar Uma compra Comprei aqui Um bife por 40 reais Comprei um lanche Aqui por 40 reais E eu estou E ele me dá Esse sentimento De recompensa A sua comida Já está sendo preparada Em breve Ah, tem a sequência, né? Em breve Sairá Para a entrega Olha que sentido De recompensa Imagina se você finalizasse Isso aconteceu Esse tipo Que Tem uma pizzaria Que eu gosto muito Aqui de Londrina E ela estava Com um preço bem menor Se você comprasse Pelo aplicativo deles Ao invés do iFood Beleza Baixei o aplicativo deles Comprei Só que quando você finaliza A compra da pizzaria Ele fala assim É... Ele só dá um obrigado Igual o outro formulário lá Ele... Sua compra foi finalizada E você não sabe Nem se o cara Saiu para a entrega Porque ele não te avisa Ele não te atualiza A entrega Ele não fala mais nada Você não fala Que se a sua compra Foi ok Debitou do seu cartão De crédito Você viu E tá aí É uma experiência horrorosa E aqui o iFood Ele trabalha muito Com a experiência Pós compra E essa experiência Pós compra Tem que ser Função do ex-designer Como que é a experiência Do cara pós compra Poxa Sua comida já está Sendo preparada Em breve Você vai para a entrega Sua comida Seu para a entrega Quando é entregador Do próprio iFood Veja aqui no mapinha Onde que está O seu entregador Olha a experiência Do usuário Sendo tratado pelo iFood O cara já comprou Meu amigo Então para a grande maioria Das marcas O cara já comprou Então que se foda Eu vou nem mandar Código de rastreamento Para ele Ele que se vire Uma hora vai chegar Na sua casa Tem gente que nem Tem marca que é assim Mas Essas marcas Hoje Estão Não estão Elas não estão Encontrando muito paz Hoje no mercado Porque hoje As empresas precisam ter Cuidar da experiência Do usuário Então no pós compra A experiência do usuário É talvez mais importante Porque é onde Que vem a recompensa O cara acabou De gastar dinheiro Com a sua marca Com a sua empresa Então Dê uma experiência Feliz Para o cara Certo Função do X Beleza Caminho Sempre tem que ser guiado Eu dei spoiler De novo Forneça pistas E sinalizações Em todo o site Então Cara Tem a primeira sessão Do site Por exemplo Do aplicativo Onde toma a tela toda Porra Avisa pro cara Que tem que dar um scroll Ah mas hoje Todo mundo já é acostumado A rolar pra baixo Rede social Tudo é pra baixo Youtube Tudo é rolagem pra baixo Ok Mas as vezes As vezes o cara não sabe As vezes o cara abre E o cara fala Onde eu clico Pra onde eu vou Aí o cara sai Avisa com o cara Que ele tem que dar um scroll Eu tive um professor Que dizia que O usuário É sempre o Homer Simpson Você Ele queria dizer Você tem que sempre Tratar o usuário Como se ele fosse O Homer Simpson Como se o Homer Simpson Estivesse navegando No site É claro que existe Estudo de persona Existe estudo de público Onde por exemplo Eu e Thiago Eu tenho meus sites Onde eu vendo cursos Certo Onde eu vendo DG Central E tudo mais Eu sei que o meu público É um público de web Boa parte do meu Deus compradores É a geração Z Por exemplo Uma galera Extremamente atualizada Na web E mesmo que não seja Porra Todo mundo tá na web Todo mundo Então o meu público É um público Que entende Que tem que rolar Pra baixo Que não precisa Ter o botão scroll Então eu tenho Essa liberdade De não precisar Tá trabalhando com o Homer Mas de um modo geral A grande maioria Das empresas e marcas São um pouco mais generalistas Então elas acabam Uma Amazon Por exemplo Uma marca que não vende Só pra geração Pra quem é da web Meu pai compra na Amazon Meu pai tem 60 anos Uma pessoa de 70 anos Pode comprar na Amazon Então ela já tem que ter Uma navegação Um pouco mais guiada Então quando você Entra na área de compra Tá lá em cima Lá em escrito Você está agora No primeiro passo de compra Onde você está Onde você está Conferindo os seus produtos No carrinho A hora que você compra Em prosseguir Pronto Agora você está No segundo passo de compra Onde você vai colocar Os seus dados de entrega E está lá Tem 5 passos Pra você finalizar Esse processo de compra Então esse processo guiado Ele é Ele é função do X-Designer Por quê? Porque ele tem que ser guiado Talvez um rato De e-commerce Um cara que compra Muito online O cara nem vê Que está lá O passo a passo em cima Por quê? Porque o cara já é rato O cara já vai no formulário O cara já vai clicando pra frente Já vai adicionando endereço Passa cartão O cartão já está salvo No Chrome E ele pumba Finaliza a compra Ele nem viu o passo a passo O X-Design Não precisou ajudar ele em nada Porque ele já é um rato de web Mas tem a pessoa Que precisa do X-Design Que vai estar lá em cima A função Onde que entrega A cor do botão O botão O botão com uma cor destacada Com relação à identidade visual do site O botão de prosseguimento de compra Pra que ele veja esse botão Porque às vezes o cara não vê, velho É impressionante O cara não vê Nós tínhamos um Um e-commerce Tinha um cliente Que era a mão do Max E tinha uma época Que na página inicial Na página dos produtos Na página do produto do site Quando ele rolava lá pra baixo Na página do produto Tinha um Tinha um botãozinho Que era de Ai cara, eu não lembro Do que era aquele botão Pra onde Pra que parte do site que ia Mas ia pra uma parte Nada a ver do site Era pra um outro tipo de função Era tipo um bannerzinho Que tinha um botão Só que esse botão era verde Ele era tão destacado Que a galera rolava a página Pra ler sobre o produto E ele clicava lá Como se fosse o botão de compra E ia pra uma outra página Aí ele se perdia na navegação Ele ficava louco Aí a galera mandava mensagem Perguntando Como que eu compro? Eu tô aqui na página do violão Mas eu tô clicando no botão aqui Vai pra outra página Eu não consigo comprar Porque esse botão Tinha mais destaque Que o botão de compra E estava no final do produto Então Esse tipo de coisa É função do ex-designer Às vezes você só Por isso que às vezes Um e-commerce Por exemplo Precisa de um ex-designer Funcionário Porque esse tipo de coisa Você vai adaptando Às vezes você não Você não se ligou Que aquele botão Ia fazer tanta diferença Na compra da galera Que a galera ia chegar A mandar mensagem A galera achou o chat Mas não achava o botão de compra Parece Ah Tiago Isso aí é mentira Ah isso aí é exagero Não Não é exagero Não é Não é Você vê cada pergunta Que a galera manda no chat Do meus cursos também Você imagina de um e-commerce Que atende todo tipo de público Onde atende um público Mais generalista Cara Nossa Mano Os caras não Tá em O cara Às vezes Eu tô clicando no botão de compra aqui E não tô conseguindo ir pra frente Na compra Não vai Não vai Não vai E não vai pra frente da compra Porque o cara não escolheu a voltagem E em cima do botão da compra Tá lá escrito Qual a voltagem 110 ou 220 O cara não Seleciona a voltagem do produto E aí o cara clica no botão de compra E simplesmente não vai Boa parte das plataformas de e-commerce Não vai pra frente Não dá mensagem nenhuma Qual que é a função do X aqui O que o X pode implementar aqui no site Uma mensagenzinha Clicou no botão E ele aparece a mensagenzinha Lá você esqueceu de preencher a voltagem Preencha a voltagem Preencha a voltagem Antes de prosseguir Pronto O Xdesign resolveu Mas isso às vezes você só percebe Quando você Trabalha um pouco mais Fixo no site Ou quando você já tem Uma certa experiência O Xdesign é maravilhoso Maravilhoso Então o Xdesign O X Ele é emocional Então ele trabalha muito com emoção Ele é a parte emocional do site E ele usa do UI Do Web Design Pra melhorar a experiência Então aplicação da psicologia Não Aplicação da psicologia das cores Psicologia das formas Aplicação dos princípios de design De acramação e grids A próxima aula então A gente vai entrar um pouco mais No mérito do UI design Tá A gente vai Vou trazer algumas técnicas Algumas ideias Algumas coisas Então a gente vai entrar um pouco mais Na parte prática Um pouco mais da parte prática Do UX design Tá bom Então até a próxima aula aí Valeu Valeu E pra você que ficou aqui na live Que bom que você ficou Até aqui o final E ou se não ficou Né Essa aula vai ficar disponível Por 24 horas E depois ela vai ser editada Para ODG Essential Um abraço pra vocês E eu fui daqui E eu fui daqui